Bom, agora é hora de fazermos um giro com outros assuntos que repercutem nesta sexta-feira. O governo do estado anunciou a aquisição de 300 ônibus escolares que vão ser enviados aos municípios, com investimento de mais de 86 milhões de reais. O valor de cada veículo é de 317.900 reais e eles vão beneficiar tanto estudantes da rede estadual quanto municipal. No total, 22 municípios da região vão ser contemplados. A região carbonífera voltou a ultrapassar a marca de mil novos empregos com carteira assinada gerados em um mês, conforme os dados do novo Caged. Em novembro, foram 1.071 novos empregos nos 12 municípios da região, elevando o saldo acumulado no ano para 10.389 postos de trabalho. O desempenho supera em mais de três vezes o registrado no mesmo período de 2020, quando o saldo ficou em 3.260. Foi entregue ontem o container, que será um posto de segurança da Polícia Militar em Balneário Arroio do Silva. A estrutura foi adquirida com recursos da Prefeitura e está instalada na entrada da cidade, visando reforçar a atuação dos militares na temporada de verão. E aí E aí E aí